Todo mundo aqui pro batismo, ao vivo, tudo bem galera? Todo mundo aqui ao vivo, exclusivo, Desculpa do meu mundo! Vem lá pro meu filme, rapaz de quem, rapaz de quem? Você é um pai espiritual de quem é você? Ah, isso do meu filme! É legal que tu vai lá É que é a montanha russa E mais uma vez um batismo especial, o dia está com som? E hoje é um dia bonito, o sol brilhando É verdade, né? Que seja um ótimo dia para todos Daqui a pouco nós voltamos